Eu sou o Esparachim, e essa é a única espara que eu tenho agora. O que é um grande problema, porque... Que isso? Que isso? Eu acho que não vai dar pra você não, hein? O Casi, o Casi, toma cuidado, ele tá com fruta. É, mais ou menos isso. Eu tô sendo atacado a todo momento. Seria bem interessante começar a evoluir o meu poder de Esparachim, porque agora ela tá no início. Se eu vir aqui no meu inventário, não tenho nenhum treinamento ainda. Principalmente agora que estamos em uma guerra de piratas e marinheiros, eu acho que tá mais do que na hora da gente começar o nosso treinamento de Esparachim. Só que seria bem bom eu ter uma espada melhor antes, né? Porque essas aqui, o máximo que elas dão é 6,7 de dano. Alex, você tá furadorita, cara! Rapaz, tu viu? Eu queria te encontrar agora pra te falar exatamente isso. Hum, você tá fortão, hein? Então, eu dediquei um dia inteiro só pra conseguir melhorar a minha armadura, Bruno, porque eu tô vendo que o negócio vai começar a ficar feio. É, talvez fique mesmo. Principalmente agora que a Marinha vai descobrir que eu sou um pirata. Ou talvez eles não descubram. Espero que assim seja, cara. Mas assim, eu não fui lá conseguir pegar nederita só pra mim, rapaz. Como a gente é um bando pirata, um tem que ajudar o outro, certo? Ah, calma. Você vai me falar agora que você pegou nederita pra mim? Rapaz, exatamente isso. Peguei quatro nederita pra você melhorar a tua armadura também. Eu, sinceramente, não conheço um capitão melhor. Para com isso, para com isso, Bruno. Para com isso. Só precisa melhorar esse capacete ainda, que ainda tá de ferro. Ah, mas eu vou dar um jeito, cara. Relaxa. Você tem diamante já pra fazer? Não, mas eu consigo. Você tem aí? Eu tenho quatro só. Você precisaria só de mais um. Ah, eu consigo esse último. Fechou. Eu até deixei pronto o que tu precisa pra upar tua armadura de diamante pra nederita, tá? É só tu usar esse aqui embaixo. Uh, facinho. Beleza. Fechou? Opa, aí fica mais forte, rapaz. Vamos ficar protegido com esse marinheiro chato aí. Oh, pode deixar, Alex. Começar o nosso treinamento de espadachim é a parte fácil, porque a parte complicada mesmo é fazer as missões do mestre, que é exatamente o que eu vou sair pra fazer agora. Eu só vou limpar meu inventário pra deixar só as coisas que a gente vai usar. Tudo que for tralha, eu não vou levar comigo e vou deixar guardado. Beleza, agora eu tô levando só o suficiente e o necessário, tá bom? Essa chave, ela é importante. Caso eu ache algum baú pra gente abrir, a gente consegue usar com ela. É até bom pra conseguir mais frutas ainda pra nossa tripulação. Porque agora os únicos membros, pelo menos, sou eu e o Bruninho, da tripulação do que sei. E garante que não entre mais membros no futuro. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é encontrar o mestre que me passa as missões pra eu começar a jornada de espadachim. E tem duas formas de conseguir encontrar ele. Andando pelo mapa e tendo a sorte de encontrar a casa, ou cabana, melhor dizendo, aonde ele fica e conversar com ele. Ou a gente faz a segunda forma que, na minha opinião, é a mais prática. Que eu só preciso ficar só parado pra isso. E aí o meu mestre, ele spawna do meu lado, literalmente. É assim que funciona o mod, tem essas duas opções. E a segunda, sem dúvida, é a mais simples, né? Isso daqui foi mais rápido do que eu imaginei, só que ele tá sendo atacado. Marinhero, deixa ele em paz, rapaz. Ele é meu mestre, não mexe com ele não. Tudo bem com o senhor? E é aqui que tudo vai começar, minha gente. Dá pra ver que esse cara, ele segura uma espada que é muito forte. O que confirma que ele é o espadachim que vai me treinar. Como eu não tenho nenhuma espada melhor pra usar agora, eu tô pensando em usar essa aqui mesmo pra fazer o treinamento. A gente clica nele e tem duas opções. Treinar o nosso haki ou pegar as missões que ele me passa. Mas eu ainda não tenho o haki. Então o que a gente pega são as missões dele. Nossa, tem muita missão de espadachim pra fazer. Vamos começar pela trial. X, 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 som, som. Olha o nome da missão, véi. Vamos ver o que a gente vai ter que fazer. Ó, peguei a missão já com ele. Agora, se eu vier aqui, era pra aparecer em quests. O que a gente não tá aparecendo. Ué, galera, que estranho. Eu não peguei a missão. Acho que agora eu peguei, deixa eu ver. Peguei, agora apareceu em quests. Deixa eu deixar ele ficar parado aqui no chão, porque ele fica andando, é perigoso a gente perder ele. Fica preso aí, mestre. Não sai daí não, rapaz, fica aí. Já vou deixar até um e-point marcado com o nome de mestre, pra eu não perder onde ele tá. Bacana, depois que a gente pega a missão com ele, no meu inventário do Mine, Mine no Mi, já aparece a aba de quests, que é o que a gente vai pegar. Olha! Caraca, tem como fazer uma tripulação de verdade aqui, ó. Creel, a gente pode chamar os nossos membros, que é o Bruninho, no caso, pra tripulação. Mas a nossa missão tá aqui. E assim que eu aperto nela, aparece o que eu tenho que fazer. Eu tenho que conseguir primeiro uma espada com 7 de dano, conseguir 30 ossos, e matar 20 inimigos usando a nossa espada. É uma missão um pouco complicada, porque a espada que eu tenho agora, ela não dá 7 de dano. A gente vai ter que ir atrás de conseguir uma, uma hora ou outra. Deixa eu fazer um teste. Será que dá pra carregar o meu mestre usando o modo Carry On? Não dá pra carregar. Eu queria levar ele pra minha base, de alguma forma, e deixar ele preso lá. Vem cá, senhor. O complicado é que se eu bater nele também, faz ele me seguir, ele não me passa mais missões. Então eu acho que o único jeito melhor é deixar ele preso aqui agora. Porque eu não consigo pensar agora em uma outra alternativa pra não perder ele. Pronto, agora sim ele tá preso. Legal, vamos deixar ele quietinho. Depois eu volto e converso com ele. Será que tem chance de encontrar uma espada com 7 de dano, explorando as dungeons? Aqui não vai ter nada. Talvez nas bases da marinha a gente encontre uma, talvez. Eu até poderia criar uma de diamante, mas eu acho que a de diamante, ela não deve ser a mais forte do jogo. A gente pode tentar pesquisar por sword. Opa! Aí eu vi vantagem, hein? Tem a de netherita, que dão 8 de dano, mas também tem a de diamante. Galera, na realidade, tem essa espada, que é chamada de red diode. Esse minério que usa pra fazer ela, a gente encontra lá no nether. Eu devo ter uma quantidade boa dele na minha mochila. Eu tenho 4, então eu posso usar ele pra fazer uma espada, não posso? E ela dá 7.5 de dano. Batata! Só vamos ver se a gente tem como fazer um outro item mais forte do que aquela espada, né? O machado dá 9.5. Será que o machado contaria como se fosse uma espada, gente? Eu não quero arriscar em perder esse minério. Na verdade, vamos arriscar, porque o machado é um pouco mais forte. E se não der certo, a gente volta no nether e pega mais o desse. Não tem problema. Vamos lá, red diode, e vamos ver se vai completar a missão. Não completou. Ferrou! Eu consegui um item bem mais forte do que eu tinha, mas o problema é que eu caí na água. Oh, meu Deus! Como é que eu vou sair daqui agora? Pera, eu vou ter que fazer uma rota de escapa pra eu sair daqui. Como eu já tenho fruta, eu não posso ficar caindo na água a hora que eu quiser. Eu morro pra isso. Será que eu tenho um balde vazio? Tem. Então eu consigo tirar a água daqui antes que eu morra. Essa foi por pouco, Alexei. Pronto, gente. Conseguimos escapar desse lugar. Eu vou ter que começar a levar uma porta comigo, viu? É a única alternativa pra eu não morrer caso eu caia na água sem querer. Porque com as portas, a gente consegue respirar debaixo da água. Eu acho que eu vou fazer isso agora, inclusive. Eu não quero arriscar e morrer de novo. Pronto. Caso aconteça de eu cair na água de novo, eu tenho algumas portas. Olha o quão útil ter porta no inventário vai ser pra mim, ó. Vamos supor que eu caia na água sem querer. Eu coloco uma porta e abro ela e eu consigo respirar. Simples e fácil. Dá até pra gente fazer um caminho pra saída. Então vamos deixar ela guardada aqui que ela vai ser útil uma hora ou outra pra mim. Tenho certeza disso. Será que pra contabilizar na missão eu precisaria matar um marinheiro ou algum NPC? Eu acho que deve ser algo assim. Na verdade não, gente. Realmente tem que ser uma espada pra contabilizar. Resumindo, a gente vai ter que voltar pro Nether e pegar mais um daquele minério. O bom é que isso é fácil. É só a gente usar o nosso pet de Nether portal, clicar, ele já tá alimentado e ele me teleporta direto pra onde eu quiser. Ih, rapaz, eu voltei onde eu tava pegando Netherita. Uai, se bem que isso foi bom, hein. Olha aqui. Do lado já tem o minério que a gente precisa. Foi mais fácil do que eu imaginei pegar esse minério. Será que agora vai contar como se ele fosse o minério de verdade? Ah, eu não tenho chique pra fazer. Então vamos voltar pra terra. Tomara que conte. Pelo amor de Deus, eu não quero ter que ir atrás de outra espada. Isso aqui já é uma baita espada. Dá 7.5 de dano. Vai, pega a nossa madeirinha. Vamos ver, gente. Torçam por mim. Tomara que isso aqui conte como se fosse uma espada. Vamos lá. Red dude e... Beleza. 7.5 de ataque damage. É o dano que essa espada dá. Não é possível que ela não vai contar na missão. Ué, não contou. Uxi. A missão tá falando. Obtenha uma espada com mais de 7 de dano. A minha espada, ela tem 7.5 de dano. Será que tem que ser mais forte do que ela ainda? Ou tem que ser uma espada no Minecraft padrão? Vamos matar mais um maninheiro pra ver se agora vai contar. Matei o maninheiro e... Não contou. Nossa, galera. Tô achando que eu vou ter que fazer uma espada de diamante ou de nederita pra contar a missão, viu? Porque não tá contando assim. Ih, rapaziada, o que eu achei? Essa aqui é uma danja do Mine Mine. Tem chance de encontrar uns itens mó raros aqui dentro. O bom é que ela tá vazia, então não vai ter ninguém atrapalhando. Será que tá pra encontrar algo? Não dá nem pra abrir os barris. É, não tem nada. A parte do raro, eu acho que não tem aqui não, viu? Ficou pra outra danja. Vem cá, meu senhor. Obrigado. Realmente não tá contando, galera. Isso é um problema. Só que eu vou ter que pegar um pouco de minério pra isso, porque eu não tenho mais diamante nem nederita. A gente deixou com o Bruninho, lembra? É, mas eu acho que pe... Ô, meu Deus, Alex. Pelo amor de Deus, né? Já deu de ficar caindo aqui. Tá louco toda hora, cara? Toda hora você cai na água, pelo amor de Deus, velho. Ainda bem que eu tenho porta, tá, galera? Ainda bem. Porque senão eu estaria lascado. Olha a trabalheira que eu tive que fazer pra conseguir sair daquela água. O lugar mais rápido pra conseguir minério talvez seja aqui no Parque do Arlong, porque a gente tem muito item pra conseguir pegar, tá? Eita, que barulho que é esse? Eu acho que deve ter algum NPC super forte. Quem sabe até mesmo o Enel pra gente brigar aqui perto. Só que eu não vou riscar e brigar com o Enel agora, tô no fraco e perder a minha fruta, né? Não sou bobo. O que acontece? Dentro aqui do Parque do Arlong, costuma ter muito item bom. Olha o tanto de ouro que eu encontrei. É muita coisa. Então, se tem uma quantidade absurda, assim, de ouro, encontrar diamante e até mesmo nederita talvez possa ser possível. Mas pelo que eu tô vendo, só nos baús tem essa chance, viu? Porque nos baús do mod não vem nada coisa boa, não. Quem tá ali fora? Ah, é só um Ender, ainda bem. Tá, aqui dentro tem outras espadas. Será que alguma delas dá mais de 7 de dano? Nenhuma, tá? Tudo dá 6 de dano. Então aqui não tem nada. Vamos lá pro andar de cima. Aqui já tem uma comida que é muito boa, que é o Fish Mel. Eu vou deixar ela guardada pra usar quando eu tiver alguma batalha. Ela recupera a vida muito rápido. É esse lugar. Aqui que eu queria ver, porque aqui tem um baú de ouro e a gente consegue abrir e pegar esmeralda com ele. Não era bem isso que eu queria. Era minério. No último andar talvez tenha alguma coisa. Vazio. Vazio. E aqui também tá vazio. Diamante não vai ser hoje que a gente vai encontrar luteando, viu? A alternativa que me sobrou foi minerar. Eu não queria minerar, mas fazer o quê? É o que resta pra gente. Ó, pegamos dois diamantes certinho. Vai dar pra fazer a nossa espada de diamante. Eu acho que ela não vai contabilizar, porque ela tem só 7 de dano. Então a gente upa ela pra uma de nederita. Aí ela vai pra 8 de dano. E pra conseguir mais uma nederita... Bom, a gente vai ter que voltar mais uma vez pro neder, que tá todo bugadinho. Voltou. Pra encontrar alguns detritos mais rápido, a gente pode passar pelo caminho que eu explodi e continuar minerando. Uff! Tendo tudo em mãos pronto, a gente pode fazer o upgrade da espada pra uma de nederita. Só abri esse baú, porque eu fiquei curioso pra ver o que tem aqui. Ó, dá pra encontrar esse diametiste shard que fazem espadas de 12 de dano. Ah, meu Deus. Caraca, que item mais quebrado? Parece que tem um mod chamado diametiste, que a gente pode fazer espadas com 13 de dano. Isso seria muito bom pra gente fazer. Ih, acho que eu tive a TNT sem querer. Vou meter o pé do seu lugar aqui. Explodiu. Caraca, então lutear esse lugar seria uma boa. Pera, será que quando a gente pegar diametiste da própria ametista, ou usar pra craftar, talvez? Não, mas eu consigo fazer uma luneta. Pra mim, que sou um pirata, seria muito legal ter uma. Vou precisar só de alguns cobres pra fazer. Dois acho que tá ótimo, né? Pronto. Eu até pensei que pegar diametista seria uma alternativa pra fazer uma espada mais forte, mas ela é encontrada só em baús mesmo. Não é ainda que a gente consegue da mesma forma que a ametista, é um pouco diferente. Vamos aos trabalhos. Deixa assando a nossa nederita. Enquanto isso, eu acho que eu vou fazer outra fornalha pra eu assar também o meu cobre, porque eu quero muito fazer uma luneta. É muito bom pra gente enxergar as coisas de longe. Só que eu preciso de dois cobre pra isso. Até aproveitei e já guardei algumas bagunças no inventário. E vou usar as belês. Tá, ficou pronto a nossa nederita. Todas as cinco. O cobre tá faltando só mais um. Então a gente já pode até craftar aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Nederita aigonti. Gente, opa, com a espada de diamante. A espada tem oito de dano. Não é possível que não vai funcionar. Mano, não é possível, galera. Eu acho que a missão tá bugada. Porque olha isso aqui. Eu já tenho uma espada com sete de dano. Não é possível que ela não vai completar a missão. Isso não tá fazendo nenhum sentido. Ah, pelo menos agora eu tenho uma luneta, né? Dá pra gente enxergar as coisas de mais longe. Olha isso. Eu tenho duas espadas com mais sete de dano. Essa aqui, inclusive, ela tem oito de dano pra usar. Gente, por que que tem um dragão no meu do nada? Será que alguém pegou isso pra domesticar? Caraca, que bizarro. Ó, vamos fazer um teste. Vamos pegar nessa espada e vamos bater aqui um NPC pra ver se contabiliza aqui na missão. Não tá contabilizando. Por ser um bug do mod, eu sei uma forma de resolver isso. É só a gente completar as outras missões que assim vai completar a missão por completo. Vamos pra próxima. Que é coletar 30 ossos, tá? Detalhe que esses nomes que estão aqui em cima não é o nome da missão. São nomes de habilidades que a gente vai ganhar com uma esparachim. Então xixi xixi som som é o nome de uma habilidade. E bem, osso é uma coisa que eu não tenho agora. Que que você tá me olhando, Marina? Querendo apanhar? Ó, apanhou. É, e tem uma forma bem mais inteligente pra conseguir osso rápido. Porque eu preciso de 30. É uma quantidade altinha se a gente parar pra pensar. Uh! O bom que matar os esqueletos é só com tapa, facinho de matar. Tá, já conseguimos 3 ossos. Aqui no baú tem mais alguns. Eu preciso só de 30. Já vamos deixar até fechar dessa parte do spawner. Se bem que eu tive uma ideia, gente. Tem um mod que dá pra gente carregar os spawners pra onde eu quiser. Depois, também dá até pra fazer uma farm, quem sabe. Porque a gente usaria o mod do mob guardiúteos. E cria esse mob mesher pra matar os esqueletos. E farma muito mais do que a minha própria espada. Mas como eu preciso só de 30 pra completar a nossa missão. Eu acho que agora isso não é necessário. Seria bem exagero, né? A gente precisa só de 30 mesmo? Legal, já conseguimos 18. Só que o mais bacana é o tanto de flecha que fica grudado no meu corpo. Olha isso aqui, rapaz. Tá, ainda tá faltando mais algumas. Uh! Spawn no do nada um tanto de esqueleto. 20. É... No meio do caminho, eu upei alguma coisa. Só que de outro mod, ó. A gente ganhou o nível 4, o quarto movimento, né? Do mod Prime Piece. Quando eu for comer uma fruta, a gente vai ter ponto suficiente pra usar todos os poderes das frutas. E isso é muito genial. Ah tá, eu já consegui o 30 osso. Bom, de resto, ficou faltando agora matar 20 inimigos usando uma espada. Do nada, o mod resolveu desbogar. E agora completou a missão da espada de 7 de dano. E a missão de conseguir 30 ossos. Tá faltando só matar 20 inimigos usando a nossa espada agora. E agora eu acho que qualquer espada que a gente usar vai dar certo. Eu só preciso ir pra um lugar que spawne muito mob. Ó, eu tenho o primeiro aqui, ó. Será que ele conta na missão? Deixa eu matar ele, vai. Crash conta. Qualquer tipo de mob que a gente matar vai contar. Então não tem tanta dificuldade assim nessa missão em específico. Rapaziada, olha só quem acabou de aparecer na minha frente. O Smoker. É perigoso demais a gente brigar com ele, principalmente porque eu não tenho o Haki. Mas eu acho que eu vou tentar. Se ele não usar o poder da fruta dele em mim, eu acho que eu mato ele. Vai ser o primeiro marinheiro de classe alta que a gente vai matar. E eu ainda ganho missão com isso. Nossa, eu acho que eu upei meu Haki. Ah lá, eu upei pro nível 25 de alguma coisa. Eu acho que a gente vai ter que começar a mexer com mods do Prime Piece o quanto antes. Porque eu tô upando muito a minha força e eu nem sei o que eu tô ganhando, na verdade. Só sei que eu tô upando. Deixa eu pegar esse item, o que que é? É o Smoker Bike. Ela funciona de verdade pra gente usar? Deixa eu ver. Mentira! Que da hora, cara! Eu vou levar isso comigo. Vou levar, sem dúvida. Vou levar isso comigo. Eu vou usar isso aqui pra gente ficar se locomovendo pelo mapa. Mas agora por algum motivo, ali em cima apareceu um ícone do Haki do Rei. Será que no mod do Prime Piece eu consegui já o Haki do Rei? Mas isso não faz nenhum sentido. Eu não fiz nada pra conseguir. Talvez seja. Mas a gente vai ter que pesquisar um pouquinho melhor pra entender. 10% já foi completo da missão. Aqui embaixo tá lotado de NPC. Eu acho que é o lugar perfeito pra gente completar ela. Nossa, começou a dropar um tanto de coisa agora, do nada. Vem cá você também, marinheiro. Será que eu tô forte o suficiente pra ganhar da Álvida? Porque ela é forte. Nossa, ela não é tão forte assim não. Matei ela rapidinho. Vem cá vocês dois também. Já foi pra 35%. Só que o ruim agora é que o inventário tá ficando muito lotado. E eu não consigo pegar os itens que dropam pra mim. Eu acho que tá mais do que na hora da gente fazer um sistema de organizar os nossos itens por PC. Aí eu não vou ter essa bagunça inteira. O Iron Mace da Álvida dá 15 de dano. Eu vou deixar guardado isso aqui. Pode ser útil no futuro. Tem um baú de ferro que a gente não consegue abrir. E tem esse chapéu de marinheiro. Eu acho que aqui não vai ter nada de importante não. Isso aqui é o quê? É nada de importante. Deixa aqui jogado mesmo. Meu Deus! Do nada apareceu um tanto de bicho pra me atacar. Do nada mesmo. Curiosidade muito importante. Eu acho que eu tô matando qualquer tipo de NPC agora com um tapa. Até os caras da bazuca, que é um pouco mais forte. Eu tô derrotando ele só com um tapinha só. Quer dizer que o pau nosso poder de espadachim realmente ajudou, viu? O meu dano com espada tá muito maior do que eu tava antes. E a missão já foi totalmente completa. Em 100%. Se eu não tiver errado, é só a gente voltar aqui e conversar com o nosso mestre. Que ele vai completar a missão pra mim. Dito e feito. Completou. E não tem mais dana de quest aqui pra gente. Agora com ela completa, eu acho que eu vou liberar algum poder ou alguma skill de espadachim pra usar. Quase que eu usei sem querer o poder do meu mestre. Ainda bem que eu não chego perto dele. Vamos ver se liberou alguma coisa. Ó, tem o símbolo de espadachim. E tem a habilidade Xixi Xixi Son Son. Vamos selecionar ela na segunda aba de poderes pra gente ver como que ela funciona. Eu tenho que tá segurando uma espada. E eu aperto o número 1, né? Vamos ver. Pow! Ela me teleporta? Noi, tipo um teleporte. Na verdade, é um slasher rápido. Então a gente dá como se fosse um ataque rápido pra frente. Dá pra testar com esse cara daqui, ó. É um pirata mesmo? Fica aparado dentro da piratinha. E... Vamos ver? Toma! É, ele dá tipo um slash pra frente, mas não dá tanto dano assim como eu imaginava. Talvez deve ter sido porque eu errei também. Eu acho que se eu mirar nesse aqui com a visão de frente Talvez a gente mate ele, né? É, dito e feito, matei ele com um tapa só Então sim, é um ataque muito forte, muito forte mesmo E o tempo de delay dele é muito baixo Então dá pra gente usar com tudo Vamos ver o cara da bazuca Vem cá, senhor bazuca Tô ligado que você é bem fortinha, hein? Vamos lá então Carrego o poder número 1 e toma Matei os dois Meu amigo, que coisa boa Conseguimos o poder de espadachim muito forte E sabe o que é mais engraçado? Essa é só a minha primeira habilidade que a gente conseguiu desbloquear Ainda tem um tanto de habilidade que eu posso conversar com o meu mestre Fazer as missões que ele pede E a gente consegue, ó Ainda tem 4 habilidades pra desbloquear Mas antes da gente ir atrás disso Eu preciso urgentemente resolver outro problema muito ruim Toda vez eu tô tendo um grande problema com o nosso inventário Mas a notícia boa é que dá pra gente organizar o nosso inventário usando mod de PC Assim eu acho que os nossos problemas com bagunça no inventário E não ter espaço pra guardar as coisas Vai acabar finalmente E não ter espaço pra gente